Segue alguns verbos difíceis de conjugar. O verbo soar seria de produzir som, emitir um som. Eu sou um som com a boca. Já o verbo soar é o mesmo que transpirar. Eu suei depois que corri. O verbo dirigir seria eu dirijo com prudência, neste caso com J. E o verbo digerir seria eu digiro aquela comida ruim. Cuidado com os verbos pular e polir. Eles têm a mesma conjugação no presente do indicativo. O pular seria eu pulo corda. E polir, que no caso seria aplicar verniz, seria eu pulo o carro quando ele está sujo. O verbo gerir é o mesmo que administrar. Seria eu giro a empresa. E equivaler seria eu equivalho, que é o mesmo que eu correspondo, eu valho. Interessante, né? Já tinha usado alguns desses verbos? Se não, salva e compartilha.